Dela espectador da Rede Vida, o canal da família, você que nos acompanha pelas redes sociais, canal Vida Plena e também Igreja na Mídia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos esta festa deste homem que surgiu do meio do povo para ser apóstolo do Senhor, escolhido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, São Matias. Ele não era uma pessoa eloquente, mas acompanhou Jesus e era esse, como disse Pedro aqui na primeira leitura, um dos requisitos para que alguém pudesse substituir o traidor Judas. Ele estava com o Senhor desde o seu batismo, desde o início da sua vida pública e o acompanhou até o momento da sua própria ressurreição. Ficou com o grupo como discípulo do Senhor e, por isso mesmo, pelo Espírito Santo, diante de José e Matias, o Espírito escolheu Matias, que se tornou apóstolo do Senhor e, por isso, celebramos e ele exerceu um belíssimo ministério em muitos lugares, sendo depois apedrejado e decapitado, derramando o seu sangue na luta contra o pecado e na expansão da obra de Cristo pelo mundo. Essa palavra, ela vem nos incentivar para que nós nos apresentemos ao Senhor, nos coloquemos diante dele como servos desejosos de fazer um bom apostolado, de exercer bem a nossa missão. Como é importante colocarmos-nos à disposição do Senhor? Ele podia negar. Ele podia ter dito não a essa escolha do Espírito. Ele podia ter bloqueado a ação de Deus por liberdade na sua vida e não ter aceitado essa missão. Mas ele aceitou e bem cumpriu, fazendo um trabalho exemplar, levando Jesus a tantos lugares e tantos corações e, por fim, morrendo pela sua própria fé. O que motiva um apóstolo, meu irmão e minha irmã? O que motiva a minha vida a servir Jesus? O que faz de mim um bom servo de Deus? É o amor. O amor que eu tenho por Ele. Quando Deus está à frente na minha vida, quando realmente eu reconheço o amor de Deus na minha vida, eu quero retribuir. Eu quero fazer o melhor de mim. Eu quero me entregar mais. Eu quero me oferecer mais. Eu quero gastar os meus dias em prol da Sua glória e da Sua honra. Eu quero ser como uma vela que queima no altar. Eu quero gastar os meus dias para que o amor do Senhor seja amado, como diz São Francisco. Que o amor seja amado. E é o que o Evangelho hoje vem nos dizer, meu irmão e minha irmã. O Senhor Jesus pede de nós, amai-vos uns aos outros. Assim como o Pai me amou, eu amei vocês, amem-se uns aos outros ao meu exemplo. Se vocês guardarem meus mandamentos, vocês me amarão. E guardar não é deixá-los dentro de nós ou fechá-los numa caixinha, mas é tê-los como convicção basilar na minha vida. É ter os valores do céu como estrutura e composição do meu ser espiritual, da minha mente, do meu coração. Porque se eu amo o Senhor, se eu guardo os Seus mandamentos, a minha mente, ela é guiada pelo Senhor. Os meus sentimentos são evangelizados. E eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais, num termo diferenciado, cada vez mais amorizada por Deus. E é isso que nós devemos ser, pessoas amorizadas por Deus, transformadas pelo amor de Deus. Pessoas que se deixam guiar pelas virtudes do amor de Deus na própria vida. Guardando os mandamentos do Senhor, assim será possível. Jesus quer, meu irmão e minha irmã, o Pai, o Espírito de Deus. O Senhor tem como objetivo principal para a nossa vida, que nós sejamos pessoas felizes. Deus não quer sua tristeza. Deus não quer a amargura no seu coração. O Senhor não quer que você seja uma pessoa destemperada. Existe um termo, né? Descompensada, né? Uma pessoa descompensada na vida. Sim. Gente insatisfeita. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que você seja uma pessoa plena, completa. Uma pessoa cheia do seu amor, cheia da sua graça. Uma pessoa equilibrada nos sentimentos. Uma pessoa harmonizada com tudo o que está à sua volta. Felicidade, meu irmão e minha irmã, é o que Deus quer para a sua vida. Nunca se esqueça disso, viu? Nunca se esqueça disso. O Senhor quer que você seja uma pessoa plena de amor, de felicidade, completa por dentro. Não alguém que está aí caçando um jeito de ser feliz, nos cantinhos. Ah, encolhe lá igual um feto na cama, porque as coisas não estão dando certo. Não, o Senhor não quer fracassados. Nem tristes. O Senhor não quer isso para a sua vida. Nunca quis. E Ele te criou foi para a felicidade. Foi para o sucesso. Foi para a alegria. Mesmo sabendo que o mundo traz para nós intempéries, dificuldades. Mesmo sabendo que o mundo é ingrato, é mal. O Senhor quer você vencedor, vencedora, acima de tudo isso. Porque Ele está acima de tudo isso. E Ele vai dizer, eu quero tão bem a você, eu quero tão bem ao seu coração, eu te quero tão bem que eu não te chamo de servo, eu não te chamo de empregado, porque o empregado não sabe o que faz o seu patrão, eu chamo você de amigo, de amiga. E quero que você conheça tudo aquilo que veio do meu pai, tudo aquilo que eu conheci do meu pai. o Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, quer intimidade com você, quer proximidade com você. O Senhor Jesus quer que você esteja unido a Ele como Ele está unido ao Pai. Olha o nivelamento que Jesus nos permite nessa palavra de hoje. primeiro, você não é qualquer um, você é meu amigão, é minha amiga, você não é empregado, servo, escravo, não, você está comigo, junto comigo, do meu lado, e eu vou te revelar tudo aquilo que eu tenho de segredo, de mistério, porque você é meu e eu sou o seu. Olha só, Ele quer isso. Eu encabulo quando a gente percebe que diante de mistérios tão belos, ainda tem gente que negue o Senhor, ainda tem gente que não acredite, ainda tem pessoas que não querem saber de Deus e nem de compromisso com o céu. O Senhor se oferece a nós com poder, o Senhor se oferece a nós com honra, o Senhor se dá a nós com alegria, o Senhor recria-nos para uma vida nova, tanto na mente como no coração, pede de nós unidade com Ele, e não é unidade que vai me fazer perder tempo na vida, não, é unidade que vai me trazer paz, que vai me trazer segurança, que vai me trazer força, que vai me fazer uma pessoa feliz, e ainda tem gente que nega, tem gente que prefere o caos, tem gente que prefere a tristeza, tem gente que prefere a miséria, tem gente que prefere se acantoar num lugarzinho da casa para chorar, reclamar da vida e tudo mais. hoje a palavra do Senhor também vai dizer que você foi escolhido por Deus, não foi você que escolheu Deus, olha, presta bem atenção, não fostes vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes muito fruto e para que o vosso fruto permaneça. Não foi você que escolheu Deus, não fui eu que escolhi Deus na minha vida, foi ele que me amou por primeiro, foi ele que me escolheu, lembre-se lá das passagens do Antigo Testamento onde o Senhor inclusive em Jeremias diz, eu te escolhi desde o ventre materno, já te chamei antes que tu nasceste, pelo nome eu te chamei, te designei profeta de nações para arrancar, derrubar, destruir e para construir e plantar. É o Senhor que me escolhe, é o Senhor que te escolhe, agora é pelo amor com que Ele me entrega, é pelo amor que Ele coloca dentro de mim que eu respondo a essa escolha, porque por mim mesmo somente eu não sou nada, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Sem o amor de Deus ou por nós mesmos somos somos e a gente veio, eu acabei de passar por uma dengue, você fica nada gente, você não tem noção tanto que o negócio é triste, é, quem teve sabe, a gente não é nada, é, eu ficava lá na cama pensando, o que que é a gente, dá uma febrezinha aí, começa a ter dor de cabeça, dá uma indisposição, não dá vontade de falar com ninguém, é, a vida nossa é isso, meu irmão e minha irmã, por mim mesmo eu não sou nada, por você, e aí onde eu encabulo também, como as pessoas são arrogantes, quanta falta de humildade, quanta falta de entrega, de confiança, de dependência, com Deus, quantas pessoas, que não reconhecem o amor de Deus nas suas vidas, e por isso mesmo, meu irmão e minha irmã, são pessoas infelizes, não me venha com essa história, de que existe felicidade, negando Deus, de que existe felicidade, rejeitando o amor de Deus, dizendo que não precisa de Deus, ele me escolheu, ele me amou primeiro, ele me conhece por dentro, ele está acima da minha própria consciência, ele sabe a minha fraqueza, mas também conhece a minha força, e ele quer que eu, por esse amor, que ele me concedeu, responda ao seu amor, louvando, bem dizendo, agradecendo, produzindo frutos, por isso ele diz, eu vos designei para irdes, e produzirdes, muito fruto, nós precisamos fazer algo, respondendo ao amor do Senhor, nossa vida, deve ser amorizada por Deus, transformada por Deus, convertida por Deus, mas para amar, para responder a este amor, para fazer valer a pena, só assim eu sou realmente digno, de viver, só assim vale a pena respirar, só assim vale a pena continuar, por isso Jesus termina, esse evangelho dizendo, isso eu ordeno, a vocês, antes ele pede, mas aí ele termina dizendo, isso eu ordeno, amai-vos, uns aos outros, porque é no amor, que eu sou completo, é no amor, que minha vida ganha sentido, é no amor, que eu realmente entendo, a minha missão, Matias entendeu, a sua missão, porque amava o Senhor, porque foi amado por Ele, e correspondeu a esse amor, vamos hoje nesta Eucaristia, você que está aqui hoje, em Mogi, você que nos acompanha, pela rede vida, e redes sociais, vamos pedir ao Senhor, que nosso coração se abra, cada vez mais, ao seu amor, a sua graça, que nós reconheçamos, que nós reconheçamos, a sua benevolência, sua paciência, para conosco, nós que nada somos, pó da terra, eu sou pó da terra, você é pó da terra, não merecemos nada, mas mesmo assim, Deus me alcança, Deus me abraça, Deus me abraça, Deus me ama, e pede que eu ame, que eu perdoe, que eu seja bom, que eu nunca perca a esperança, na hora da tribulação, que eu nunca perca a fé, na hora da aprovação, e hoje rezando também, quando falamos de amor, pelas vítimas do sol, hoje de manhãzinha ali, que talvez ainda vai mais 30 dias, de água ali, misericórdia, mais de 100 mortos, quantas pessoas, sofridas, abaladas, traumatizadas, crianças, jovens, adultos, idosos, quantos morreram, quantos vão deixar, essa marca no coração, e na vida, e na família, e na história da família, que o Senhor tenha piedade, de lá, de todos, de todos nós, mas deles, de um modo muito especial, nesse momento, que o amor do Senhor, toque a cada vida, dê consolo, fortaleza, para que eles provados, nesse momento, possam passar pelo teste, e que o Senhor tenha misericórdia, de todas as almas, que já partiram, por causa dessa tragédia natural, que o Senhor olhe por nós, e sobre nós, faça brilhar a sua luz, e misericórdia, que assim seja, amém, 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 Obrigado.